Bem-vindos ao Paris de Arroque. Aqui é o Antônio Martini e hoje tu vai aprender a fazer peito bovino. É o churrasco mais barato que tu vai encontrar. O peito é uma carne de valor mais baixo, é considerado um corte de segunda. E esse corte aqui sem osso é o famoso brisket que os norte-americanos usam para o churrasco deles. E aqui a gente usa bastante esse corte para panela, mas hoje a gente vai usar ele na brasa e dá certo. Eu costumo fazer o peito de entrada. Ao invés de fazer linguiça, alçar o chão, eu compro o peito porque é uma carne barata, só que tem um segredo para preparar ele. Tu tem que usar fogo bem forte e aí é bem rapidinho, porque senão ele vai ficar duro e ninguém vai comer. Então aqui ó, fogo bem forte. Um fogo de 4, 5 segundos ali, bem forte mesmo. Vamos levar ele para a brasa. Então agora é rapidinho. Depois que ele vai para a brasa, é dois tombos nele. Se a gente deixar muito tempo, ele vai ficar duro e aí ninguém vai comer. Então olha aqui ó, está chorando o osso aí em cima, está vendo? Então vamos virar essa carne. Vamos tirar essa carne do fogo. Aí está. Agora vamos esperar, vamos dar aquele tempo para ela descansar e para os líquidos agruparem na proteína de novo. Senão a gente vai cortar e aí todo o líquido da carne vai embora. E a gente não quer isso. A gente quer uma carne bem suculenta. Então vamos deixar ela descansando. Vamos ver como ficou essa carne. Agora é a hora. Se você quiser fazer carne bem passada, com essa aqui não vai conseguir. E daí ninguém vai comer, vai ficar muito dura. Faz o seguinte, prepara essa carne aí no teu churrasco E não fala nada pra ninguém, não fala que corte é E aí pergunta pro pessoal o que eles acham que é Ninguém vai falar que é carne de segunda, ninguém vai falar que é peito Eles vão dizer que é picanha, é contra filé Ninguém vai falar que é carne de segunda, pode ter certeza A gente não salgou antes de levar pro fogo Não salguei lá na brasa, eu vou salgar agora, depois de pronto A gente tá usando aqui flor de sal, mas pode usar sal fino também Hora da verdade agora, será que ficou bom? Vamos fazer o teste, olha aí, gordurinha, carne no ponto Faz, pode fazer aí que tu não vai te arrepender E faz aquilo que eu falei, prepara essa carne e não fala pra ninguém o que é Tu vai ver que tu vai ter uma surpresa Então era isso, espero que tenham gostado, que o vídeo tenha sido útil Não esquece de se inscrever no nosso canal, ajuda a gente Curte o vídeo e ativa o sininho aquele pra receber as notificações E por aqui a gente segue, desvendando os segredos do fogo Até a próxima Tchau